A eleição está chegando e para evitar a desinformação eleitoral, as chamadas fake news, o TRE de Alagoas está reforçando a importância do canal específico que o eleitor pode fazer a sua denúncia. Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo agora para que a Mônica possa trazer informações importantes porque é um canal importantíssimo para evitar então que as mentiras avancem e cause estragos, né Mônica? Pois é, Wilson, ainda mais nessa era que a gente vê vários sites, vários aplicativos de inteligência artificial, então é preciso tomar muito cuidado porque as pessoas, muita gente é mal intencionada e tenta desvalorizar os outros candidatos, enfim, de formas errôneas. Então, para evitar fake news, desinformação, é importantíssimo. Percebeu que ali aquela informação, deu uma pesquisada, viu que não é verdade, tem um canal específico para que você possa fazer essa denúncia junto ao TRE. Quem vai explicar para a gente como você pode fazer esse tipo de denúncia? Já pode fazer a partir de agora, a Flávia Gomes de Barro, assessora de comunicação do TRE, já está aqui com a gente. Flavinha, como é que as pessoas vão poder? Porque fake news, infelizmente, a gente sabe que vai ver muito durante essa eleição de 2024. Como é que as pessoas vão poder denunciar? Boa tarde. Boa tarde. Nacionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral lançou ontem um canal de denúncias através do telefone, o 491, que as pessoas podem fazer essa denúncia de notícias falsas, desinformação diretamente pelo telefone nesse canal. Aqui em Alagoas, o TRE tem o Núcleo de Enfrentamento à Desinformação, que é composto por integrantes do Tribunal, pessoas da Segurança Pública, OAB e Sindicato dos Jornalistas. E a gente tem um número próprio aqui em Alagoas para os casos de desinformação contra o sistema eleitoral. A gente não vai trabalhar as desinformações contra os candidatos. Injúrias, calúnias entre os candidatos, o Ministério Público Federal pode investigar, porque são crimes e ilícitos eleitorais. O TRE está preocupado com as notícias contra o processo eleitoral, contra a notícia falta, contra o registro de candidatura e uma série de boatos que possam surgir contra urna eletrônica, juízes e servidores de justiça eleitoral. Com essas informações, com essas denúncias, a partir do momento que o TRE recebe, qual encaminhamento que vocês vão dar? A gente faz a análise prévia. No caso de ser comprovada uma notícia falsa, a gente vai fazer a contra-informação e a gente divulga o mais rápido possível para a gente ter um número maior de alcance da contra-informação. E internamente a gente caminha para o Ministério Público Federal para que ele resolva se vai ou não abrir a investigação e posteriormente caminhar para as polícias. Qual o formato das denúncias? As pessoas podem mandar fotos, vídeos? Como é que essas denúncias podem chegar? Qualquer tipo de formato, através de vídeos, fotos, o que puder embasar melhor aquela denúncia, como o local onde aconteceu, para a gente poder ter como dar mais subsídios às denúncias, a gente agradece porque facilita muito o trabalho na hora da investigação. Através do WhatsApp pode ser encaminhado os vídeos, as fotos, a localização de onde está acontecendo aquela notícia falsa e até os prints das telas que facilita muito o trabalho da gente. Ferramenta importante nesse processo eleitoral? Muito importante, a gente sempre alerta porque é crime compartilhar desinformação, notícia falsa sobre o período eleitoral e que o TSE e o TRE estão atentos, estão alertas e a gente vai estar bem mais atuante agora depois do dia 15 de agosto, quando acabarem os registros. A partir do dia 16 a gente já vai atuar bem mais nessa área para que a gente possa ter uma eleição tranquila e sem boatos. Obrigada pelas informações, eu conversei com a Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora de comunicação do TRE e coordenadora do núcleo de combate à desinformação do TRE Alagoas. Para você que se interessou e vai ficar atento ali para combater as fake news, a desinformação, informações falsas, o número para você fazer, que você pode fazer essas denúncias é o 82, o DDD, aqui de Alagoas, o 996627491, 996627491. Anotou esse número? Pronto. Fica de olho, né, Wilson? Porque desinformação, fake news, agora nesse processo eleitoral não vai ter vez. Voltamos com você.